Para você que gosta e quer comer bem, seja muito bem-vindo ao Restaurante Luar. Mais de 20 tipos de pratos quentes, sem contar também com um buffet completo e salada. Muito gostoso, tudo feito com o maior carinho na panela de barro, que torna a comida muito mais gostosa. Para você que procura um espaço para festa, reunião, uma confraternização, aqui é o local ideal. Você pode conversar com a gerência da casa e locar esse espaço, afinal você está no Restaurante Luar. Música 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 O Restaurante Luar aguarda por você. Qual que é o endereço? Avenida Brasil 108, Boqueirão, Praia Grande. Bem em frente ao HSBC. E aqui também você pode pagar com o seu cartão de crédito. Restaurante Luar, delícias para você saborear. E esta é a parte que eu mais gosto. Música 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 Música